Como usar uma planilha para fazer o planejamento de compras da sua loja Esse vídeo é um vídeo muito rico que você está prestes a assistir O conteúdo que tem aqui é um conteúdo para quem está querendo colocar sua loja no nível de profissionalismo lá em cima É um conteúdo até avançado Para você que não teve nenhuma vivência com comércio, talvez seja algo que soa um pouco complexo para você Quem já categorizou, quem já separou produtos por categoria Quem já teve alguma experiência com comércio, talvez vai pegar isso com mais facilidade Mas não deixe de assistir, talvez você tenha que assistir mais de uma vez O que tem aqui é realmente algo que empresas grandes utilizam para realmente manter o seu estoque mais enxuto Manter o seu estoque dentro daquilo que os clientes querem comprar É uma planilha de Excel que vai te ajudar a ter esse tipo de organização do seu negócio Isso é bem poderoso e pode ajudar bastante você com os resultados do seu comércio Essa aula faz parte do curso completo Viver de Lógico é um curso pago, mas que a gente está disponibilizando as aulas gratuitamente aqui no canal do YouTube Por conta da situação que o país se encontra Então se você assistir, reassistir, estudar, treinar, tentar fazer as suas planilhas em cima da que a gente mostra aqui Você vai ficar muito fera nisso aqui Aproveita a chance que você está tendo tempo para estudar isso Fica bom nisso que quando você for para campo, quando você for para cima da sua loja Você vai conseguir gerar muito mais resultado Você vai ser um comerciante muito mais poderoso depois de ter aprendido isso aqui Então se dedica aí, uma boa aula e até mais Seja muito bem-vindo a essa aula Nessa aula a gente vai ver sobre planejamento de compras Eu acredito que o coração de um comércio são as compras E acredite ou não, a maioria dos comerciantes não toma conta das compras como deveria tomar Você vai aprender aqui a usar uma ferramenta que vai otimizar o modo como você compra Vai fazer com que o seu estoque seja exatamente o estoque que as pessoas estão procurando Você já escolheu as suas categorias E agora eu vou te mostrar como é que você vai planejar essas compras em cima dessa categoria Você vai planejar as vendas e vai planejar aquilo que você vai receber em cada mês Se você vai utilizar um planejamento mensal Ou a cada quinzena se você vai utilizar um planejamento quinzenal Ou a cada semana se você vai utilizar um planejamento semanal Esse conhecimento que você vai aprender agora nessa aula É um conhecimento que pode mudar da água para o vinho a vida de um negócio A implantação dessa planilha em qualquer comércio Seja de roupa ou de qualquer outra coisa Ela vai fazer uma diferença brutal na forma como esse comércio dá resultado Então assim, eu conheço vários comerciantes que não utilizam esse tipo de ferramenta Que não utilizam esse tipo de conhecimento E fazem as compras dele com o olho Eles olham para o estoque Vêem o que está faltando E fazem as compras Só que isso não funciona Na verdade você pode até levar o negócio dessa forma Mas ele nunca vai dar o resultado que ele poderia estar dando Se ele tivesse um acompanhamento com uma ferramenta como essa Eu conheço gente que tem sete lojas E tem que estar sempre fazendo as compras para essas lojas pessoalmente E quando você utiliza uma ferramenta como essa que eu vou te mostrar agora Você pode inclusive delegar as suas compras Porque essa ferramenta vai sinalizar exatamente aquilo que você precisa comprar Que tipo de peça você precisa comprar para otimizar as suas vendas Essa ferramenta vai sinalizar isso para você Então você consegue tocar uma rede de lojas até se você quiser A partir do seu computador Fazendo compras a partir do seu computador Ou mesmo delegando as compras para uma outra pessoa Isso é muito interessante do ponto de vista da liberdade que o negócio pode trazer Porque à medida que você tem uma pessoa Que você consegue treinar ela Fazer ela entender como é que é feita as compras E como é que ela pode utilizar essa ferramenta aqui para estar fazendo as compras A única coisa que você vai precisar fazer é supervisionar o trabalho dela Para ver se está dentro ali do que a ferramenta pede Então fica muito mais simples você tomar conta do seu negócio depois Que você tem essa ferramenta preenchida É claro, no início vai dar um pouquinho mais de trabalho Porque vai ser o planejamento O trabalho de planejamento ele dá um pouquinho mais de trabalho O trabalho de implantar essa ferramenta Começar a utilizar ela Também vai existir Vai ser um trabalho que vai realmente exigir um pouco de tempo Mas depois que ela começou a rodar Isso vai facilitar muito a tua vida Então vamos lá Vou te mostrar agora a planilha de vendas A planilha de vendas por categoria Então você está vendo aí agora a tela do computador aqui A gente está no computador E você vai ter essa planilha disponível para você fazer o download dela Com alguns valores aproximados aqui Para que você entenda e consiga preencher com facilidade ela aí para o seu negócio A gente está aqui no Google Drive ou Google Docs O que significa que é um Excel online Você consegue acessar o Google Drive a partir de uma conta que você tenha no Gmail No Google E isso facilita para que mais pessoas tenham acesso à mesma planilha Então de qualquer computador Eu posso preencher essa planilha Uma pessoa da minha equipe pode preencher essa planilha Então na verdade o que acontece hoje Uma pessoa preenche ela Embora eu tenha preenchido no início as primeiras informações E agora a pessoa vai alimentando Isso faz com que eu possa acompanhar de qualquer lugar Depois como é que está o andamento Desse planejamento E da realidade A comparação entre o que está sendo realizado e o que foi planejado Então vamos lá Vamos entender aqui o que diz essa planilha Primeira coisa como você está vendo aí no computador Ela tem aí uma tabelinha para cada categoria Lembra que a gente tem a categoria aqui na Panda E aqui são alguns números da Panda A gente tem a categoria 1 a 3 verão feminino 1 a 3 verão masculino 1 a 3 inverno feminino 1 a 3 inverno masculino Então a gente tem essa série de categorias aí Em que a gente vai criar uma tabelinha para cada categoria dessa Então aqui eu mudei algumas cores O feminino eu botei um rosinha O masculino eu botei um azulzinho Você pode ir variando botar uma de cada cor Porque isso facilita você ir pegando Eu gosto de usar bastante cores nas planilhas Isso ajuda bastante Então você tem aqui Poderia ser a categoria de blusas Blusas de tecido Blusas verão Ou poderia ser Blusas de malha Blusas para o dia Blusas para a noite Enfim É bem flexível essa criação de categorias Você que vai identificar aí o que é mais interessante Como a gente já viu em outra aula Para você identificar Identificado essas categorias Você vai criar essas tabelinhas para essas categorias E aí você tem aqui A primeira linha A primeira linha dessa tabela Ela indica o tempo Então o primeiro mês que você vai colocar aqui Vai ser o mês antes de você começar a vender Vai ser o mês antes de começar as suas vendas Então aqui a gente estava planejando começar em abril A gente até começou no final Na última semana de março A gente conseguiu começar Mas eu planejava em março aqui Não ter vendas ainda Então você vai colocar o mês Antes do mês que você vai começar E aí você começa abril, maio, junho, julho E coloca todos os meses até o final do ano Até dezembro Que aí você vai ter o planejamento deste ano Como você está vendo aqui Existem mais de uma coluna por mês Por quê? Porque eu escolhi fazer o planejamento quinzenal Aqui da Panda Quem não quer operar um negócio com menos estoque? Se você consegue ter um planejamento quinzenal Você consegue ter uma cobertura pela quinzena E não pelo mês E isso aí te possibilita Você ter menos estoque Ou seja, menos capital empatado na empresa Ou começar o negócio com menos capital Tá bom? Então assim Se você quisesse fazer isso por semana Você teria que ter quatro por mês Quatro coluninhas dessa aqui por mês Ou se você quiser fazer mês a mês Basta ter uma por mês Então você pode substituir isso aqui Apagar a coluna inteira aqui Não tem problema nenhum Se você quiser apagar ela E você vai preenchendo de acordo com o teu planejamento Eu achei legal trazer um exemplo quinzenal aqui Porque é justamente um intermediário Entre semanal e mensal Eu queria de fato Que eu conseguisse administrar o meu estoque semanalmente Porém As fábricas com que a gente trabalha aqui na Panda São muito burocráticas E às vezes a gente faz um pedido E demora pra chegar Era pra demorar três dias Às vezes demora uma semana Então não dá pra trabalhar semanalmente Porque a entrega é lenta Claro, existem fábricas que demoram aí Trinta dias, sessenta dias Aí a cobertura tem que ser mensal mesmo Mas aqui Ainda conseguindo a entrega em uma semana Então a gente consegue ter uma cobertura quinzenal Beleza? A segunda A segunda linha aqui da nossa coluna São as vendas do ano passado Se você tem as vendas do ano passado Pra esses meses Ou pra essas quinzenas Se você tem um sistema que pode te informar isso É muito interessante que você preencha isso aqui Se o teu negócio é novo Obviamente você não vai preencher Mas se você tem Essas vendas aí por categoria É interessante você colocar aqui Ah Felipe, eu tenho as vendas Mas não tenho por categoria Bom, você tem doze categorias, digamos E você tem as vendas Divide por doze E coloca aqui mais ou menos Como se fosse Todas as categorias fossem iguais Obviamente algumas vão ser mais E outras vão ser menos Se você quiser até Chutar um pouco mais pra umas Um pouco menos pra outras Tudo bem Mas se você tiver algum parâmetro Já do ano passado Já vai ser muito interessante Pra você ter uma previsão Mais próxima Pra esse ano Aí você preencheu tudo aí Do ano passado A próxima linha é o crescimento Então o crescimento Significa quanto você espera crescer Em relação ao ano passado Em vendas Então você tem um número lá do ano passado E você vai colocar Quanto você espera crescer Do ano passado em relação A vendas Eu não tive vendas Em relação ao ano passado Mas Eu tenho Uma venda planejada Pra esse ano Tá Aí você pode pensar Bom, então não faz sentido Você colocar aqui Percentuais Nessa linha Já que não tem o do ano passado Ok É verdade Porém Esse percentual aqui Também você pode utilizar Da forma que eu tô utilizando aqui Sem ter o histórico do ano passado Porque a empresa é nova Eu peguei E planejei que A cada quinzena Eu vou acreditar Em um crescimento De 10% Pra minha empresa Tá Então Eu tô começando aqui As vendas em abril Eu tô Eu vou vender 5 mil Na primeira quinzena de abril E eu vou vender 5 mil e 500 Na segunda quinzena de abril Eu vou acreditar Que vai crescer 10% Tá Então É por isso que tem Esse 10% aqui Se eu colocasse 5% Aqui O que aconteceria Em vez de crescer 500 reais E ia crescer só 250 reais Tá Mas eu acredito Que vai crescer 10% Então eu vou deixar aqui Ele já calcula pra mim Que é 5 mil e 500 O que significa Que nesse mês Aqui pra essa categoria Eu vou tá vendendo Mais ou menos 10 mil e 500 É o que eu acredito Que eu tô planejando Aqui com venda planejada Pra essa categoria 10 mil e 500 E eu mantenho Esse crescimento de 10% Ao longo de todas As quinzenas Então Eu acredito Que a cada quinzena Da minha empresa Eu vou ter Aí Um Volume De vendas Maior Tá Em 10% Claro Eu tô sendo bem ousado Aqui nas minhas metas Mas porque Eu tenho alguns fundamentos Que eu acredito Que isso vai acontecer Eu acredito Que como é um negócio online Cada vez mais As pessoas vão confiar É um negócio Que já tem bastante Gente interessada E tal Então Eu acredito Que vai dar Pra ter esse tipo De crescimento aqui Se você quiser Colocar um crescimento Um pouco mais tranquilo Você pode colocar De 5% Então De como você vai crescendo Quinzenalmente No caso Aqui dessa planilha Ou se você quiser Fazer o seu planejamento Mensal Pra ser um negócio Mais tranquilo Você pode fazer também O seu negócio Com planejamento mensal E aí esse crescimento Aqui vai ser relativo A cada mês Quanto vai crescer A cada mês É isso A gente tem aqui O crescimento das vendas Planejadas Mês a mês Vai seguindo Tem um momento ali No final do ano Que em novembro Eu até estipulei Que o crescimento Vai ser de 30% Porque eu acredito Que vai dar um salto aqui Porque vai ter um monte De gente querendo Fazer negócio No final do ano Vender no final do ano Então em novembro Eu acredito que vai ter Um salto muito grande Pra você que vende no varejo O salto provavelmente Vai ser em dezembro De vendas Então é bom você planejar Isso também Porque você Vai determinar Aqui as compras Então as compras Vão ser variáveis De acordo com as vendas E se em dezembro Tem um pico de vendas Você tem que ter compra O suficiente Pra abraçar essas vendas No caso do atacado Geralmente vende mais Em novembro E em dezembro Tem uma queda Então aqui eu coloquei Uma queda Lembrando Que como eu não tenho Um histórico Exatamente do ano passado Eu tenho medo Meio que chutar Isso aqui mesmo E aí Conforme a gente vai Comparando com o realizado Depois a gente vai Adequando esse planejamento O planejamento Não é uma coisa sólida É algo que você pode Estar sempre Adequando Pra que fique o mais próximo Possível da realidade Com o tempo Tá Então ok As vendas planejadas Pra categoria Foram definidas Eu usei como parâmetro O que? Se você vê aqui Feminino Eu usei Cinco mil Pra cada uma das categorias E três mil No masculino Porque eu acredito Que o feminino Vende um pouquinho mais Que o masculino Então eu coloquei Essa diferença E por serem aqui Doze categorias Eu coloquei Uma média de venda De cem mil reais No mês Cem mil reais No mês Daria cinquenta mil Na quinzena Cinquenta mil Na quinzena Dividido por doze Categorias Daria algo Em torno de quatro mil Por categoria Então eu coloquei Em vez de quatro mil Quatro mil Eu coloquei cinco Aqui no feminino E três no masculino Porque eu acredito Um pouco mais No feminino Então foi esse A minha base Pra essa decisão Aqui E a partir disso Vem toda uma série De referências Que vão acontecendo A partir desse momento Que você planejou Quanto você vai vender Por categoria Você vai ter uma série De números Que vão derivar disso É muito importante Você definir Quanto você acredita Que vai vender Cem mil reais Por exemplo Por mês Isso me sinaliza Que eu vou precisar Ter De vendas Considerando Cinquenta mil Por quinzena Eu vou precisar ter Cem mil A preço de venda Disponível A cada quinzena Então meu estoque Vai girar Em torno de cem mil reais Eu tenho condições De ter um estoque A preço de venda De cem mil reais Pra começar a minha empresa Tenho Então ok Vou fazer o planejamento Baseado nisso Não tenho Tenho apenas A condição De ter dez mil De estoque A preço de venda Pra começar a minha empresa Meu comércio Tudo bem Você vai fazer números Aproximadamente Dez vezes menores Do que esse aqui Então por exemplo Se você vai planejar Quinzenalmente Em vez de ser cinco mil De venda Nessa categoria Vai ser quinhentos reais E não há problema nenhum Com isso Considerando que fosse mensal Teria que ser Ao invés de quinhentos reais Algo em torno de oitocentos reais Porque doze categorias Vezes oitocentos reais Vai dar aí Os dez mil reais Tá legal Então baseado nisso Nesses números aqui De venda planejada É que vai derivar Todo o restante Dos números Que são super importantes Para o negócio Então Quanto é que eu tenho Que ter de estoque Para vender O que eu quero vender aqui Vai depender do que? Da cobertura planejada Como a gente já falou Na outra aula A cobertura média Que a gente recomenda É de dois Se você está usando mensal Coloca dois Para o mês Se você está usando quinzenal Coloca dois Para quinzena E aí Você tem que ter um estoque Aqui de dez mil Para poder vender Os cinco mil Dessa categoria Que você espera vender Então Dois mil É Dez mil Para vender Cinco mil Tá bom? Na próxima quinzena Eu vou ter que ter quanto? Eu vou ter que ter onze mil De estoque Para poder vender Cinco mil e quinhentos Porque aumentou um pouquinho Depois eu vou ter que ter Um estoque um pouquinho maior Porque eu também estou esperando As vendas um pouquinho maiores E assim vai Esse é o estoque Que eu vou ter que ter A cada quinzena Tá? Então se eu parar no tempo No momento E for dia dois de junho Por exemplo Que for dentro dessa quinzena aqui Eu tenho que ter algo Em torno de catorze mil seiscentos e quarenta e um Nesse Nessa categoria aqui De estoque Tá bom? Antes desse momento Na verdade Eu teria que ter Eu teria que começar Essa quinzena já Com esses catorze Um pouco mais Do que catorze mil seiscentos e quarenta e um Para garantir essa cobertura Para conseguir vender Esse sete mil Trezentos e vinte e um Tá bom? É assim que a gente vai planejando Então quinzena a quinzena Ou mês a mês Como você preferir preencher a tua planilha Quanto de estoque Exatamente você tem que ter Antes desse período começar Então Antes do período de dezesseis de junho chegar Eu tenho que ter dezesseis mil cento e cinco De estoque Claro que aproximadamente Aqui a mesma coisa Dezessete mil setecentos e dezesseis Porque a gente está prevendo um crescimento A gente está prevendo esse crescimento de dez por cento aqui Se fosse linear Se a gente prevesse Que as vendas continuariam iguais Esse número aqui seria provavelmente igual a dez mil reais Tá bom? Então seria o mesmo número Só que como a gente previu um crescimento Esse número foi crescendo Beleza Então esse estoque é o estoque que tem que ter Antes de começar o período Para isso eu preciso receber esse estoque Então quanto eu preciso receber durante esse período? Bom Para eu ter dez mil de estoque Eu preciso receber esse estoque em algum momento Esse estoque eu vou receber antes do período de vendas começar Então Vou receber ele aqui em março Dez mil para começar o período de abril com dez mil E aqui em abril Eu vou ter que receber mais alguma coisa Nessa primeira quinzena de abril Para eu ter o estoque Que eu estou planejando Na segunda quinzena Você pode me dizer assim Felipe você tinha dez mil Você vai receber mais seis Você vai ficar com dezesseis mil E não com onze mil Mas eu estou planejando vender cinco Então se eu receber Eu tinha dez Vendi cinco Fiquei apenas com cinco Com mais seis Eu vou ter os onze Que eu quero ter para essa próxima quinzena Próxima quinzena chegando Quanto é que eu tenho que comprar durante essa quinzena Para a próxima Eu tenho que comprar ou receber Seis mil e seiscentos reais Por quê? Porque eu vou ter onze mil Mas eu vou vender cinco mil e quinhentos nesse período Então eu vou ter mais cinco mil e quinhentos Que mais É que vão sobrar aqui dessa brincadeirinha Que mais seis mil e seiscentos Vão dar lá os doze mil e cem Que eu preciso para dar a cobertura Da minha venda aqui Que eu espero para essa quinzena Então é um jogo de estar sempre recebendo mercadoria E aqui você vai ter exatamente Quanto de mercadoria você precisa receber nessa categoria Para que ela dê a cobertura adequada Para as suas vendas planejadas Tá bom? Então aqui você vai ter Mês a mês Olha só Quanto ou quinzena a quinzena também Que aqui é nesse caso Quanto você tem que estar recebendo Durante esse período Para que você mantenha o teu planejamento de vendas Tá? Então quanto é que você tem que comprar Para essa categoria nesse momento aqui Lembrando, é um negócio dez vezes menor É um número dez vezes menor que esse aqui Provavelmente vai ser seiscentos reais Para essa categoria Que você vai ter que estar recebendo Seiscentos e sessenta Para a próxima quinzena Tá? E aqui as últimas duas linhas Elas se referem à quantidade de peças Se você acredita Que o teu preço de venda Vai ficar em torno de vinte reais Para essa categoria Que é o meu caso aqui Você vai colocar vinte reais Durante todo o tempo Tá? Se você acredita que uma categoria é vinte A outra é dez Você preenche uma vinte, a outra é dez Aqui varia bastante de categoria para categoria De acordo com o preço médio Dos produtos que estão lá Blusas, por exemplo São mais baratos que vestidos Conjuntos São mais caros que blusas Então aqui Como a gente está trabalhando com conjunto Imagina que vai estar na faixa de vinte reais Isso me dá uma ideia De quantas peças eu preciso comprar Tá? Então se eu quero receber seiscentas E o preço médio é vinte Que eu vou vender Ou se eu quero receber seis mil E o preço médio de venda é vinte reais Eu preciso receber trezentas peças Então aqui eu sei também A média de peças que eu preciso comprar Que eu preciso receber A cada Para cada categoria Para cada mês Tá bom? Quando você preenche A tua venda planejada aqui E você preenche O teu estoque Planejado Ou seja A cobertura dois Que na verdade Já vai vir O estoque planejado Você vai só preencher A cobertura dois Então Para os primeiros quinze dias Ou para o primeiro mês Eu espero vender cinco mil A cobertura vai ser dois Preenchi isso Já vai me dar aqui os dez mil Se eu colocasse uma cobertura três Aqui por exemplo Ele me daria Quinze mil Eu teria que ter quinze mil E para isso Eu preciso receber quinze mil Agora em março Então a planilha é inteligente A única coisa que você vai preencher Vai ser A venda A cobertura E o crescimento Com esses três Essas três informações aqui Você vai ter O andamento Da tua empresa Até o final do ano Como é que vai ser Então Vamos voltar aqui Para a cobertura dois Cobertura dois Então É isso aqui E O recebimento Então É seis mil Porque se fosse cobertura três O recebimento Teria que ser menor Por que o recebimento Fica menor Se for cobertura três Porque eu já tenho que receber Aqui antes Quinze mil Antecipado Já aumentou E aqui eu não preciso receber tanto Porque no próximo mês A cobertura é só dois Só que se eu aumentar a cobertura Do próximo mês também Ele vai aumentar lá Você precisa de seis mil e quinhentos agora Então Toda a planilha Ela é inteligente Eu peço que você brinque com ela Que você preencha ela Vá se familiarizando com ela Talvez pareça um pouco Um bicho de sete cabeças Nesse momento Mas não é Tá Não é Ela é Bem simples É só Multiplicação Porcentagem E soma Não foge nada além disso É uma matemática realmente básica E você vai conseguir preencher ela Sim Tá Com os números do seu negócio E aí Você planejou tudo isso aqui Para cada uma das categorias Tá Então você vê aqui Eu vou ter doze tabelinhas Dessa aqui Porque a gente está usando doze categorias Antes tinha também PMG Mas agora a gente deu A gente tirou essa categoria PMG Por enquanto Tá Talvez a gente coloque novas categorias Depois Isso aqui é flexível Mas o ideal é que você consiga Já Em primeira mão Definir Bem definido aí Quais são as categorias Que você vai trabalhar Para você não ter que mexer tanto Nessa questão De qual categoria tirar e colocar Mas Como todo planejamento é flexível Você pode alterar Legal Planejei até O final do ano Já sei mais ou menos Como vai ser minhas compras Porém Eu preciso comparar isso Com o que de fato Eu estou realizando Porque quando eu comparo isso Com o que de fato Eu estou realizando Eu consigo ter uma noção Se meu planejamento foi certo Ou não Tá De repente eu planejei ter 5 mil de venda Aqui nessa categoria E eu tenho estoque para isso Eu realmente Comprei o estoque para isso Só que chegou lá E eu tive 10 mil de venda Nessa categoria Tive mais Então eu tenho que planejar Então eu tenho que planejar aqui Que essa categoria vai vender mais Por outro lado Em outra categoria Eu planejei que ia ter 3 mil de venda E tive só mil Então de repente Eu posso planejar ela Para ter um pouco menos Para os próximos meses Para que eu adeque Realmente de acordo Com o que eu estou vendendo E para isso Servem essas outras Abas aqui da planilha Tá Essas outras abas Aqui da planilha Então eu vou te mostrar aqui A gente tem de março E tem de abril Por que que de abril É um pouco mais comprida Aqui como você está vendo Porque aqui A gente tem em abril A venda planejada A venda realizada O recebimento planejado E o recebimento realizado Tá E em março A gente não tem venda Porque a gente não planejou Vender em março Em março Era o mês de receber A mercadoria inicial Tá Então eu escondi aqui Eu ocultei As células Que falam Sobre As vendas Tá Então você pode Se você quiser Torná-las visíveis Também Tá Em vez de invisíveis Como elas estão aqui E Bastando clicar aqui Tá E você consegue ver Aqui as vendas Mas no nosso caso A gente vai Deixar ocultado E aí Você tem aqui O recebimento Esse recebimento Ele está linkado Com a nossa Planilha De Planejamento Então assim Se aqui Para essa primeira categoria Que é a nossa primeira categoria Que tem aqui Eu planejei receber 10 mil em março Aqui Também vai estar 10 mil em março Caso mude alguma coisa Como por exemplo Quando a gente colocou Cobertura 3 E mudou para 15 Lá em março Lá em março Também vai mudar para 15 Que você linkou Que você linkou Da outra aba Então Se você quiser mudar Alguma coisa Sobre planejamento Você vai sempre mudar Nessa parte aqui Se você quiser preencher Alguma coisa Sobre o realizado Você vai preencher Nessa parte aqui O que aconteceu Com o nosso planejamento E o nosso realizado Vamos lá Vamos aqui Observar agora Uma coisa muito interessante Que é o seguinte Nenhum plano Sobrevive ao campo De batalha Então A gente planejou Que ia ter 10 mil disponível Aqui Quando fosse em março Só que a gente Só Teve Próximo A 9 mil Então aqui Está até ok Está bem próximo Ao que a gente Planejava Tá bom E aqui Nesse outro A gente planejava Ter 6 mil Teve só 4 Então está um pouco Já mais abaixo Do que A gente esperava Essa aqui Inverno Feminino Está bem abaixo A gente não conseguiu Receber no inverno masculino A tempo Ou não comprou o suficiente Para realmente ter Esses 10 mil aqui Está bem abaixo E Isso está Então Errado De acordo com o planejamento Tá Mas tudo bem Vamos adiante Inverno masculino 1 a 3 A gente não conseguiu Receber nada Em março Tá A gente então Zerou essa categoria aqui Que era para ter recebido E não recebeu E Isso quer dizer o que Que Para o mês seguinte A gente vai ter uma diferença Que é esse cálculo aqui Que está aqui do lado De estoque Que era para a gente ter recebido E a gente não recebeu O que a gente vai fazer Com essa diferença Nossa Era para ter comprado 96 mil Eu comprei 35 De repente De repente Pode ter sido o caso De não ter saído Dinheiro suficiente Para comprar O que eu esperava Que dava para comprar Ou que de repente Não chegou a mercadoria A tempo Do prazo Que eu estipulei Tá Independente disso Eu comecei a tocar o negócio Porque o feito É melhor do que o perfeito A gente não tinha Exatamente o que a gente Tinha planejado Mas dava para começar a vender E a gente começou a vender Tá Mas independente disso De ter começado a vender Com bem menos Do que a gente Tinha planejado De estoque Eu tenho a noção De que a gente Precisa comprar Mais isso aqui Tá Então a gente precisa Comprar mais esses 60 mil aqui Para equalizar o estoque Então eu já sei Quanto de categoria De cada categoria Eu tenho que buscar A mais Para o mês seguinte Para a quinzena seguinte Além do que eu já tinha Planejado receber lá Eu tenho que Incrementar isso aqui Tá Então Chegamos em abril Tá E aqui a gente tem A nossa primeira quinzena Que a gente esperava Vender 48 mil Tá Venda planejada E a gente vendeu 23, 24 mil Vendemos mais ou menos A metade Tá Mas como você pode observar O nosso estoque Estava Menos da metade Tá Então era Se fosse metade do estoque Aqui que a gente Tivesse de fato recebido Metade dos 96 Aqui Então a gente teria 48 mil Mas a gente tinha só 35 E com Um terço Do estoque Então aproximadamente Um terço do estoque A gente conseguiu vender Metade da meta O que que isso quer dizer O que que isso disse pra mim E aí é que começa a ficar interessante Porque a planilha Começa a contar coisas pra você Quando a gente Observe isso aqui A gente entende uma coisa Cara Faltou 60% do estoque 66% do estoque E mesmo assim Eu vendi 50% Então se eu tivesse o estoque Talvez eu tivesse batido A minha meta Tá Então se eu tivesse O 100% do estoque Talvez eu tivesse batido O 100% da minha meta Aqui E aí Isso me diz o seguinte Poxa Então eu vou Atrás de De fato Consolidar esse planejamento Quer dizer As vendas foram abaixo Do que eu esperava Sim Mas o estoque Também não tava bem abaixo Do que Era preciso estar Então Aqui eu entendo Que as vendas Não foram abaixo Por falta de divulgação As vendas Não foram abaixo Por falta de Gente entrando na loja De repente O que um comerciante Pode imaginar Mas sim Por causa da falta De estoque Naquelas categorias Então vamos Olhar aqui Nesse mês Nessa quinzena de abril Vamos ver se a gente Aprendeu A lição Se a gente comprou O que tinha que comprar E mais uma vez A gente vê Que na quinzena de abril Também não foi possível Comprar Tudo que A gente gostaria Que comprasse Vamos ver aqui O somatório Então A gente já tá aqui Na terceira quinzena De abril E a gente comprou Menos do que era Pra ter comprado Porque o que houve Aqui que a gente Não tá seguindo O planejamento A gente foi Tocando o negócio Tocando o negócio E a gente não parou Pra analisar Aqui Como estavam indo Os números E foi uma série De coisas Pra pouca gente fazer E aí a gente não conseguia Acompanhar o controle Exatamente Como ele teria que ser Agora aqui No momento Que a gente tá Nessa segunda quinzena De abril A gente tá fazendo Muitas compras Muitas compras Pra poder justamente Equalizar Esse recebimento Matar O que tava faltando De recebimentos Aqui Desde o início Da loja Pra gente chegar No estoque Planejado Quando a gente chegar No estoque planejado Aí a gente vai olhar De novo Pra nossas vendas E vai Vai ver assim Caramba Agora eu tô Com o estoque Realmente Que é capaz De me gerar Aquele tipo De vendas Agora É o momento De ou Eu fazer Divulgação Trabalhar o marketing Ou é o momento De eu continuar Observando Isso aqui E aumentando Esse estoque Gradativamente Pra ver se Apenas o aumentar Do estoque Nas categorias Que me chamam Mais Nas categorias Que eu tô Com cobertura menor Eu consigo ter Esse aumento De venda Às vezes Não precisa nem De marketing Às vezes Você só De olhar aqui Por exemplo Uma categoria Vamos pegar aqui Um exemplo Uma categoria Como essa aqui É Uma categoria Como essa aqui Vendeu 6 mil E a venda planejada Era De 6 De 5 E eu acredito Que não tenha Nenhum estoque Adequado Não tenha sido Recebido Totalmente Dessa 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 Categoria O que a gente pode olhar aqui 4 a 10 Feminino verão 4 a 10 Feminino verão 4 a 10 Feminino verão Vamos dar uma olhadinha aqui 4 a 10 Feminino verão A gente recebeu 9 mil Foi uma das que Quase a gente chegou Realmente Na Configuração Que a gente queria Então por isso Ela desempenhou muito bem Ela desempenhou até Acima Da Expectativa Quando ele desempenha Acima Da expectativa Significa que a gente Pode investir mais Também Nas compras Dessa categoria Então Vamos receber Um pouco mais Dessa categoria Depois que eu tiver Com tudo aqui Já De acordo Com o que eu planejei Eu posso Começar a observar Cada categoria E ver Mudar o planejamento De cada categoria De acordo com o que ela vai Mostrando Que ela pode vender mais Então eu posso Chegar aqui Nesse momento Aqui E Pra Essa categoria Digamos que eu estou Acreditando mais Em vez de acreditar Num crescimento De 10% Dela Eu vou colocar Aqui um crescimento De 15% E nessa aqui Que eu estou Acreditando menos Eu vou botar Um crescimento De 5% Ou até Vou botar Um crescimento De 0% Aqui Nas vendas Dessa categoria Então eu posso Acreditar mais Em umas Ou mais Em outras De acordo Com o que elas Vão rompendo As metas Que eu havia Planejado Então aqui Vou voltar Pra 10 Aqui Vou voltar Caso ocorresse Também De por exemplo Eu ver Que não há Capital Suficiente Pra Repor Essa categoria Ou pra ter O estoque Que eu planejava O que eu vou fazer Eu vou planejar Vou mudar Meu planejamento Em vez de ser 5 mil Eu vou planejar Ter 2.500 Tá Então eu reduzi Pela metade O meu planejamento Porque eu só vou ter Como hoje Investir Em metade Desse estoque E não Nele inteiro Como eu acreditava Então eu posso Vim aqui Mudar esse planejamento Também Porém Eu sei Que na verdade Aqui é uma deficiência Operacional Que a gente Montou o negócio De uma forma Muito rápida E a gente acreditou Que o prazo de entrega Seria um E foi outro Então isso Pode acontecer Com o seu negócio Também Por isso que é interessante Você fazer Alguns pedidos Testes Pra ver A velocidade Que isso chega Se você já tem Um negócio Vai ser muito mais fácil De você determinar Realmente Em qual velocidade Esse produto Vai chegar Pra você Então Vai ser mais fácil De você Conseguir planejar Ele E atender Na realidade Fazer com que Fique mais próximo Planejado Do real Então é isso O que vai acontecer Você vai ter que estar Criando abas Para os próximos Períodos Você só vai copiar Essa aba Clicar com o botão Direito Em duplicar E aí você Renomeia Aqui Depois Para o nome Do mês Por exemplo Aqui seria Maio 1 do 15 E você Certifica De onde é que Esses dados Do planejamento Estão sendo buscados Então você vai botar Um igual Aqui E você vai buscar Ele lá Em maio Então maio É aqui A venda planejada Em maio E eu faço a mesma Coisa com a próxima E assim vou Até ter o meu planejamento De maio Aqui com os números Exatamente como estão Na planilha Na parte de planejamento E não na parte de realizado E depois eu vou Preencher aqui O meu realizado Que eu preencho De acordo com o que O sistema Me mostra Tá bom Então o que eu recomendo Para você agora É Assista essa aula De novo Assista ela Quantas vezes Você quiser Até você pegar Bem a dinâmica Dessa planilha Como a gente falou É um conhecimento Que você vai olhar Para a sua cidade E você vai ver As maiores lojas A maioria delas Não tem Esse tipo De gestão de estoque Termina tendo Um volume enorme De estoque Para vender Bem pouco Sendo que Quando ela otimizasse Esse estoque Ela poderia ter Um volume De capital Mais enxuto Ou de repente Ter vendas Muito maiores Quando ela administra Solidez por categoria É um conhecimento Que você pode usar Inclusive Até para dar consultoria Se você quiser fazer isso E dar consultoria Para comércios Porque A medida que você Aplica esse tipo De planilha Em qualquer comércio Você vai ver ele Crescer Você vai ver ele Passando por momentos De crise De crise Com mais solidez Então É algo que eu recomendo Realmente Que você Assista de novo Essa aula Se tiver dúvidas Provavelmente A gente tem um grupo No facebook Que você pode entrar lá E tirar suas dúvidas Tire suas dúvidas E brinque Bastante com essa planilha A ponto de ela Se tornar bem Familiar Para você Tá bom Que isso aqui Vai ser um diferencial Muito grande Na sua carreira empreendedora Espero que você tenha gostado E até a próxima aula